Agora vamos misturar os ingredientes. Vamos misturar os ingredientes. Aqui, nós temos todos os ingredientes em pó. O fogo tem todo o seu alimento, o pó e a água. Ele tem que ter água. Todo o fogo precisa de umidade. Esse aqui, no caso, precisa de muita umidade e água para poder se desenvolver. Aliás, os fungos em geral, eles não curtem muito, não gostam de ambiente cego e ambiente muito iluminado. Então, geralmente, os fungos só se desenvolvem em ambientes com pouca luminosidade e muita umidade. Então, o que eu vou fazer agora é o que se chama sovar a massa do pão. Então, sovar. Sovar quer dizer você bater, você surrar a massa do pão. Eu não penso em pó, não. Por isso que não é salvado. É, é contato. Não é salvado. É, é contato. É, é contato. É, é contato. É, contato. É, contato. Assistente de palco, por favor, eu pediria que vocês me ajudassem aqui em Minas. Atenção. Atenção. Eu preciso aqui dessa... Atenção. Eu preciso aqui dessa... Peraí, não. Peraí, não. Na minha mão. Atenção. Só um pouquinho aqui na minha mão, menino. Isso aqui, pai, não. Pronto, pronto, pronto. Só para não grudar, que não adianta muito, né? Mas... Tá bom. Muito obrigado. Agora você polvilhe um pouco, né? Só aí, é. E dê uma espalha. Aí, ó. Tá bom. Só espalhar um pouquinho. Viu? Eu acho que é muito bom. Pode botar mais um pouquinho. Pessoal, agora... Vamos para a explicação. Filma aqui. Isso aqui, ó. O que eu estou fazendo. Pode ser mais, mais, pode ser mais. Pronto. Isso. Aí, espalha. Pessoal, isso aqui é a melhor... A melhor parte, além de comer, né? A melhor parte de fazer o pão. Que é o seguinte. Deixa eu explicar para vocês. Né? Filma aqui o que eu estou fazendo. Olha aqui. Isso daqui que eu estou fazendo se chama sovar o pão. Certo? O que é essa massa que eu estou batendo? Isso aqui se chama glutão. Com certeza, vocês já ouviram falar da palavra glutão. No caso aqui, glutão são as bolhas que estão se formando. São as bolhas que estão se formando dentro da massa. Quanto mais eu bater, mais eu estou ajudando a produzir essas bolhas que você não vê. Mas elas são microscópicas. E, ó, a massa já está dividindo a consistência. O fungo, o ser vivo, está aqui dentro, ó. Eu estou sovando, ó. Muito obrigado. Então, isso aqui que eu estou fazendo é o glutão. Ou seja, estou batendo a massa para ajudar a se formar em bolhas. Certo? Bolhas de que? Vamos ver uma explicação daqui a pouco. Uma explicação química sobre o que são essas bolhas. Mas eu já vou adiantar para vocês. Certo? Essas bolhas que estão se formando aqui, microscopicamente, na parede da massa, são bolhas de gás carbônico. Gás carbônico? Por que gás carbônico? Porque quando ocorre essa reação da fermentação, o fungo, ele libera o gás carbônico. E essa fermentação é chamada fermentação alcoólica. Então, enquanto eu estou fazendo essa fermentação, ela está acontecendo e ela está fazendo a massa que vão crescer. Ou seja, bolhas de gás carbônico produzidas pela fermentação alcoólica, liberada pelo fungo, pela levedura sacromissa e cerevisia. Ok? Agora, vamos dar uma pausa para eu mostrar para vocês ali a explicação. Agora, nós vamos colocar já a massa na forma para ir ao forno, mas nós não vamos colocar agora. Vamos esperar a massa crescer. Certo? Então, nós vamos colocar aqui a massa do pão que vai para o forno. Vamos esperar para a massa crescer. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que eles sabem o ponto exato que a massa tem que ir ao forno. Pode cortar e filmar. Então, aqui ó, nós acabamos, mostro aqui a massa, né? Nós só vamos durante mais ou menos 20 minutos, ou seja, batemos na massa e aqui já está a massa, né? Esperando para descansar. Agora, o que é descansar? Por que tem que deixar a massa assim? Por que eu posso botar direto no forno? Porque a gente tem que esperar o fungo agir, fazer e realizar a sua fermentação. Agora, como é que a gente sabe o ponto exato que a massa está pronta para ir ao forno? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu pego daqui, por favor, olha aqui, ó. Eu pego daqui da massa, uma bolha, um pedaço de massa, fazer uma pequena bolha. E... Tá difícil aqui fazer a bolha, hein, galera? Então, agora, vamos fazer uma pequena bolha de massa e vamos colocar num copo com água que... Opa! Filma aqui do lado de fora, ó, o copo. Então, ó, mostra que a massa, ela afundou no copo. Quando essa bolinha, ela subir e flutuar, é sinal de que a massa, ela está pronta para ir ao forno. Agora, como é que a gente sabe isso? Ou seja, o que tem a ver a bolinha, ela flutuar com o fato de ela estar pronta para ir ao forno, tá? Então, eu vou mostrar aqui para a galera, tá? Isso daqui que vocês estão vendo, é a bolinha da massa que a gente acabou de preparar. Essa bolha, essa bola de massa, vai chegar a um ponto que ela vai sozinha, ela vai subir e vai flutuar. Quando ela flutuar, então, é porque a massa está pronta para ir ao forno. Agora, por quê? Aqui, ela está lá embaixo ali, certo? O que tem a ver? Bom, quando essa massa flutuar, significa que ela está cheia de gás, gás carbônico, por isso ela flutuou. Então, essa massa é a mesma dessa daqui, ó. Então, quando essa estiver cheia de gás carbônico, significa que essa daqui também vai estar inchada, cheia de gás carbônico, e daí vai estar pronta para ir ao forno. Agora, de onde vem esse gás? Diga, gás. Mas, quando vamos ter esse processo, se a massa está na água ou não está? Porque esse processo, ele é independente do ambiente aqui no caso, por quê? Porque a água, ela não está atravessando a massa. Então, as paredes da massa, é como se aqui tivesse formado uma capa, então a água não está entrando na massa. Porque o seu raciocínio tem procedimento, eu podia pensar, não, a massa entra, a água entra na massa, não vai subir nunca, vai ficar mais pesado. Mas a gente vai ver que ela vai subir porque ela produz uma parede, aliás, cada bolha tem uma parede que impede a entrada de água, cada bolha de gás carbônico produzida pelo próprio fundo. Então, agora, vamos dar a pausa para poder acender o fogo. Bom, então, enquanto a gente espera a massa crescer, vamos ver a explicação do processo químico que está acontecendo lá dentro da massa, chamada fermentação alcoólica, certo? Então, vamos ver aqui na inação, certo? Então, aqui, o alimento principal do fungo, dos sacromíces, é a glicose. Então, nós temos aqui, vai haver uma quebra da glicose, que se chama glicólise. Essa quebra da glicose vai liberar energia na forma de ATP e o hidrogênio fica transportado pelo nádio. O nádio é o transportador de hidrogênio. Então, o hidrogênio se soltou, o nádio segura ele. Aqui, sobrou duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvá, essa quebra da glicose. A partir daqui, essa molécula libera gás carbônico e o que sobrou se junta com esse hidrogênio para cá, certo? Formando duas moléculas de ácido pirúvico ou etanol. Então, resumindo, na fermentação alcoólica, ocorre a quebra da glicose, certo? Por parte do fungo, a quebra da glicose chamada glicólise, né? Então, essa quebra vai liberar energia, gás carbônico e álcool etílico ou etanol, né? Então, a fermentação alcoólica é a quebra da glicose liberando ATP, energia, álcool etílico e o gás carbônico, certo? É claro que a reação tem outros detalhes mais químicos, mas como eu falei, a gente está abordando, não está se aprofundando tanto assim na química. Estamos vendo mais um aspecto biológico da coisa. Então, isso é promovido como servir por um fungo, o lêvedo ou a levedura. Agora, baseado nesse reagente e nesses produtos, certo? Eu queria perguntar para a turma, vamos raciocinar. Vamos raciocinar, certo? Então, pessoal, eu vou repetir aquela pergunta que eu fiz no mestrado. O que é que faz a massa do pão crescer? O fermento. O que é o fermento? O fungo. Mas aí eu reformo uma pergunta. O que é que esse fungo faz dentro da massa que faz a massa inchar, que é o que está acontecendo agora? Por que a massa do pão incha? Porque eu acredito que é. A resposta está vinda. Mas é isso. A resposta está vinda. Por que ela incha? Por causa da glicose. A glicose quebrou. E a massa crescer. Vou perguntar de outra maneira. A mesma coisa que faz a massa crescer, é o que vai fazer ela fultuar. Aquela bolinha fultuar aqui. Não. O gás carbônico. O que é que vai fazer essa massa flutuar, subir daqui a pouco? O gás. Que gás? O gás carbônico. Olha aí. O câmera respondeu, hein? Então, o que faz a massa do pão crescer, é isso aqui, ó. É o gás carbônico produzido pelas bolhas, né? Da quebra da glicose. Agora, outra pergunta, ainda baseada nisso. Se isso é uma fermentação alcoólica. E se essa reação que está acontecendo agora na massa, ela produz o álcool. Por que que o pão não tem gosto de álcool? Depois que eu deixo a massa crescer, levo ao forno, assou quando eu vou comer, não tem gosto de álcool. Por quê? Exatamente, por causa do calor que é gerado, o álcool evapora. Ora, se o álcool evapora na temperatura ambiente, quanto mais dentro do fogo. Então é por isso. Filma aí, o rapaz. Olha aí o que é explodir. 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 Viu? Explique, agora. Explique, agora. Para a câmera. Esqueceu! Ah! O que faz o álcool sumir do... Não, a gente não sentia o álcool no fogo. É por conta do calor que é ingerido no fogo. Aí que faz evaporar o álcool. Isso, muito bem. Que bom! Que verdade! Mas é, mas é essa a verdade. Sistema verdade. Então a resposta para aquela pergunta que eu fiz no começo. O que é que faz a massa do pão crescer? É o gás carbônico produzido. Essa aí o câmera respondeu, viu? Essa aí o câmera respondeu. Mostra o câmera, então. Certo, gente, agora vamos preparar o forno e esperar aquela bolinha flutuar para a gente poder assar e comer esse pão. Ok? Um cafezinho, hein? Pulei! 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 Então, agora que nós terminamos a nossa aula sobre pão, certo, vamos ver agora a reação da galera que esperou até agora para ver o resultado da nossa aula prática. Vamos entrar comigo, continuando. Não pode? Pois há. Não vai pois há. E aí? Aê galera! É a favela! É a favela! Êêêêêê! Vamos comer! Fulvia! 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 Vou falar primeiro. Agora, agora nós temos a melhor parte. Que é a degustação. Ou não, né? Vamos ver se prestou um negócio aqui. Agora todo mundo com medo ou suspense. Ui! 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 Vamos ver. Que silêncio, gente! Eu quero comer, eu quero comer. Carol, ajudante de palco aí, por favor. Corte aí. Fred Krueger. Como é que corta? Assim? Lógico. Depois, ela quer saber se o cajueiro ia matar. Até quase. Vai, puxa agora! Vai sair! Tá duro demais! Tá duro! Oh! Tá saindo sangue! Tá duro embaixo, justamente porque grudou um pouco. A casquinha, né? Um pouco, a casquinha aqui. Só embaixo. Que bom! Peguei o nariz, Carol. Vamos ver aqui a textura, ó. Martinho. Tá fofinho, né? Ele está fofinho. Está coisando aí, ó. As bolhas produzidas, ó. E as bolhas, as bolhas. As bolas, que é justamente... Carol, aspira o cheiro do teu nariz. Uma pergunta. Afinal, quando é que a gente vai comer isso aí? Boa pergunta. Então, vamos lá. O rapaz que vai provar primeiro. Mas quem provar, tem que explicar. Deixa eu provar aqui e ver se tá no carro, no carro. Tá nervoso, mas cara... Ele põe tudo dentro pra ele. Daquele jeito, daquele jeitinho, vai. Vamos lá, peraí, galera, peraí. Deixa ele falar, deixa ele falar. Muito gostoso, viu? E o engraçado, o legal é que não tem gosto de álcool. Por que não tem gosto de álcool? Vai para o forno e evapora o álcool e não fica gostoso. Muito bom. E o que é que produz as bolhas? Que forma que... O gás. Oxigênio. Era o gás carbônico? Eu falo. Produz as bolhas o gás carbônico que botou no negócio e ficou assim. Muito bem. Agora tem uma que eu não falei. Mas perguntei, o que é que isso aí tem em comum com o vinho? Porque é a mesma fermentação. O álcool. As bolhas, as bolhas que formam aqui a massa, no vinho e na cerveja, no vinho e na cerveja, produziram espuma. Então, quando você vê a espuma de qualquer bebida alcoólica, é essa mesma bolha daqui. Atenção para mordida e sexo. Atenção para mordida e sexo. E o álcool da bebida, ele fica... E aqui não. Aqui ele evapora. Isso tudo graças a um fungo, fermento biológico, sacramíceis, seregríceis. Tchau galera, tchau. 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 Sai pobre favela. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Vou embora. Tchau. Tchau pra vocês. Valeu. Tchau. 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 Fui.